Acho que tem um grande consenso aqui que o querigma, o anúncio do evangelho, só a igreja tem autoridade na terra concedida por Jesus para fazer. Só a igreja pode pregar o evangelho, ministrar o batismo, a santa ceia. Jesus falou, vocês são a luz do mundo. Ele não falou Roma é a luz do mundo. Ele não disse o Sinédrio é a luz do mundo. Hoje em dia tem café descafeinado, tem leite sem lactose, em breve terá o pão despão usado, mas não tem evangelho sem Jesus. Então Jesus, o principal, não sou eu que estou falando, Jesus falou, o principal, vocês tem que amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. E o segundo manda amar o próximo como a si mesmo. Então, na tradição cristã, existe um princípio chamado princípio da subciariedade. Por exemplo, Gálatas 6.10 diz assim, Enquanto vocês tiverem oportunidade, façam o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então a igreja tem uma prioridade de, primeiro, assistir as viúvas da própria comunidade. Isso está em todo o Novo Testamento. Isso é herdado da cultura de Israel. Paulo fala para Timóteo, ensine cada família a cuidar das suas próprias viúvas para que a igreja não fique sobrecarregada. Uma expressão mais moderna seria um desfio de finalidade. A igreja, como já foi dito, pastora Rosaline, quer dizer, ela não é um partido político. Ela não é, o principal foco não é esse. Vão por todo o mundo, anunciando o Evangelho, em Marcos está escrito, façam discípulos de todas as nações. Então, sejam mesmo testemunhas em atos, a questão querigmática. Agora, o amor ao próximo, como o pastor Paulo Amazoni falou, foi o próprio Jesus que emendou. Amar a Deus e amar ao próximo. Parábola do bom samaritano. O grande diferencial é esse, é uma ética de amor universal. O apóstolo Paulo, a Bíblia mostra como ele encontrou esse equilíbrio. Quer dizer, um equilíbrio assim, ele teve momentos que ele passou fome, teve momentos que ele teve... Mas ele entendeu, tudo posso naquele que me fortalece. Então, existem momentos que a igreja precisa de ajuda também. A igreja, uma leva oferta para a outra. Agora, o que é atemporal e válido para todo mundo? É o anúncio do evangelho. Porque uma empresa no shopping não pode fazer isso. Um governo não tem autoridade, nenhum partido político tem na terra autoridade para fazer isso. Isso é competência da igreja. E, subsidiariamente... Subsidiariamente... Eu vou entrar nesse mistério aí que tu falou aí, essa língua estranha. Subsidiariamente, de modo subsidiário... Ela vai contribuir.